Por isso eu tô mais do que disposto a ajudar vocês da maneira que eu puder. Esse cara agora vai se arrepender de ter mexido com a gente. Que bom que estão do nosso lado. Feliz, eu tô arrebentando de alegria. Temos o Rei dos Jornos do nosso lado. Vamos arrebentar! Interrompemos essa programação para a transmissão do plantão da Globo.